Todas essas meninas e mulheres que você vê em campo têm um sonho. Uns mais ousados... Sabe-se a brasileira. Outros de afirmação... Direito em mostrar que as mulheres também podem. Outros mais altruístas... É ser reconhecida, né? Estamos em Marabá, no sudeste do Pará, na 17ª Copa de Futebol Feminino. Um evento tradicional, mas que ainda carece de algo fundamental. Eu apoio. Jean-Pierre é organizador da Copa, que este ano reuniu sete times no estádio Zinho Maliveira. A competição, como se vê, é carente de apoio. Mas Jean-Pierre, que milita há 24 anos no futebol feminino, também tem seu sonho, apesar dos pesares. Patrocínio é difícil demais. Você vê no Brasil todo, não é só aqui. Então, o que acontece? Eu vou parar quando eu botar uma menina na seleção brasileira. Um ou duas. Esse é meu intuito, que eu trabalho muito o fundamento e pego a menina do zero e faço jogar bola. E se falta apoio institucional, sobra incentivo de quem vive a realidade do futebol feminino. Foi assim que a Jaqueline enveredou no esporte. As meninas me incentivaram a entrar, o Pi aí também. Comecei a treinar com ele em quadra, né? Aí depois ele me chamou para jogar em campo. Aí eu estou aí com ele. Também sobra esforço, não é mesmo, Agatha? Se esforçando bastante, o máximo. A gente sabe que o futebol feminino é muito pouco apoiado, mas a gente está aí firme sempre. E é isso. A Coí é indígena e trouxe a filhinha para o campo, para ver a mamãe enfrentar as adversárias dentro das quatro linhas e um adversário ainda maior do lado de fora, a invisibilidade. Acho que eles têm que enxergar mais o futebol feminino, que não é muito enxergado, né? Tem que dar mais apoio ao futebol feminino, que merece. E acho que tem que ter direitos iguais. Bom, no campo de jogo, o campeão foi o time indígena com o PKP. Eu quase ia esquecendo de falar. Porque o futebol feminino é diferente mesmo, viu? E tem que ser. É mais que um jogo. É uma profissão de fé. E as próximas gerações sabem disso.